Hoje eu vou experimentar vários ovos de Páscoa Aqui a gente tem Baby Alive, Free Fire, Finny, Tom e Jay, Tortugueta, Ferreiro Rocher, Kinder Ovo Nossa, tem muita coisa, até do Goku E no final, tem uma surpresa que é diferente de todos esses ovos que você tem E de todos que você já viu no YouTube Porque é muito diferente Juro, nem o Ted fez esse, eu juro Começando aqui com o ovo do Free Fuzz Dá pra ver aqui o ovo do Free Fuzz? Ovo do Free Fire Eu vou começar aqui falando uma crítica aí, rapaziada Porque eu vou abrir pra vocês verem primeiro Dá pra ver aqui por fora, acho que você já deve imaginar o que é Pelo formato da asa que tem aqui Mas assim, Free Fire é um jogo de tiro, FPS, assim Guerra, pátio e tal E o que vem aqui dentro é um ovo, né Muito estranhamente embalado Porque ele tá meio folgadinho, não tá grudado, mas ok E o que vem de brinde é uma caneca Assim, faz tempo que eu não jogo Free Fire Eu não sei se agora tem um item de caneca ou não Mas pra mim isso aqui não faz o menor sentido, gente É uma caneca Não tem caneca no Free Fire Podia ser a panelinha A panelinha lá que dá o tiro e coxeteia, né É plástico É assim pra pegar? Olha que desconfortável Não, é porque é pra criança, né, pô? Tenho que lembrar disso Ou não Nota desse brinquedo aqui De 0 a 10 Tem cheiro de chocolate Aumentou a nota aí um pouquinho Eu acho que tipo 4 Porque serve pra beber água Suquinho também, da hora Enfim, vamos ver o ovo, né? Tem quantas gramas isso aqui? Segundo o Felipe Neto Ele falou que quantas gramas quer? 160 gramas é o mínimo pra um ovo ser bom Eu nem sei onde ver aqui, Felipe Neto, o negócio Pera aí Onde que tem escrito aqui? Quantidade Aqui, 100 gramas Segundo, não passou no teste Felipe Neto de qualidade Não tem 160 gramas que é o mínimo Vamos ver o chocolate Vou ser sincero sobre o chocolate, tá, gente? Muito ruim de desembalar Porque não rasga igual os outros Os outros negócios É mó gostoso de rasgar É tipo uma sacola mesmo Cheiroso Tem cheiro de chocolate ao leite Parece gostoso Ixi, não, ó Tentei abrir Normal Fraquinho Quebrou completamente Mas Rapaziada, eu não entendo nada de chocolate, mano Mas tá gostoso o bagulho Gostei, hein? Do chocolate Bom, chocolate é bom Brinquedo não foi tão legal assim Vamos pro próximo Próximo que a gente tem aqui é do Authentic Games Authentic Games é uma pessoa muito educada, inclusive, rapaziada Muito fofo Vamos ver aqui a nota pro do Authentic Eu vou ser sincero, viu? Ah, quantas gramas tem? 100 gramas também Não passou no teste Felipe Neto de qualidade Bonitinha, ó Empacatezinha Empacote Tem mais nada aqui dentro Vem o brinquedo Ah, mano Da hora Maneiro É o bonequinho do Authentic de Minecraft, mano E ele é articulado, cara Mano, que brinquedinho Oh, gostei Muito bom Olha aqui que bonitinho, cara É o bonequinho dele, mano E é articulado Completamente articulado Mano, muito legal Eu tô de verdade muito contente com esse negócio Não tava esperando Olha que bonitinho Não sei se vai dar pra ver aí Mas olha que bonitinho E mexe a cabecinha inteira Mano, muito da hora Muito maneiro 10 de 10 esse brinquedinho aqui Adorei o brinquedinho do Authentic Muito bom Vamos ver o sabor do ovo Vou deixar ele aqui por enquanto E vamos ver o ovo Eu achei muito estranho o jeito que tem balado isso aqui Nunca tinha visto assim Muito estranho Mas também é um saco Às vezes é comum e faz tempo que eu não compro ovo de Páscoa, né? Mas é um saquinho também É o mesmo ovo? É literalmente o mesmo ovo É, ó É até difícil de abrir, ele quebra É o mesmo ovo Exatamente o mesmo ovo do outro Porque também arcou O que faz sentido Então continuamos na mesma Mas o brinquedinho 10 de 10 pro Mini Authentic Games aqui Com os braços articulados Parabéns, Authentic Andou bem Próximo A gente tem aqui o famoso Baby Alive O boneco de 1 milhão de reais Que eu nunca cheguei nem perto Ó, bonitinho Achei bonitinho a embalagem Muito bonitinho os babies Não tem como a criança abrir isso aqui Não tem Tem que ser com a tesoura Já acabou um pouco do unboxing aí da criança de abrir, né? Todo o processo aqui Vamos ver Ah, quantas gramas? Hummm Metade do quesito Felipe Neto de qualidade 80 gramas de ovo apenas E a gente tem que estar falando dos preços, né? Depois a gente fala dos preços Olha o tamanho disso aqui, velho Nossa, que é muito pequeno, mano E o que vem é o copo É só isso aqui o copo Pelo menos é fofo, né, gente? Olha que bonitinho A nenenzinha Baby Alive É uma bebê viva Essa aqui Pra quem a criança quer copo, gente? Faz um brinquedo Pra quem a criança brincar, sei lá A embalagem também é um saquinho Igual os outros É a mesma marca que fez? Não é É diferente Ó, a textura dele é diferente É mais grosso Montevergne Montevergne Vamos ver se o chocolate da Montevergne vai abrir Não vai Não tá nem partido, ó Não sei se vocês conseguem ver Tá grudado mesmo aqui, ó O negócio no meio Vou tentar abrir aqui, mas Não aprovado Botei melhor O dos outros lá Não é ruim Porque o chocolate é bom, né? Mas provavelmente pelo preço Que foi Quanto que foi Essa da Baby Alive aí? Ninguém sabe Gente, terminando de descobrir Que o da Baby Alive foi 20 reais Então Super aprovado, ok Pelo copinho Tipo, é até demais pra 20 reais 80 gramas de chocolate Eu acho Porque páscoa e chocolate Fica muito mais caro, né? Vamos pro próximo Free Fire 65,99 O do Free Fire Que veio esse copo aqui Foi 65 Esse aqui não vale não Desculpa aí, rapaziada O copo não vale O do Authentic vale O do Authentic mesmo valor 65,99, não é isso? Mas vale Porque tem um bonequinho muito fofo E ele é Mano, a qualidade ele é muito legal Eu não gostei pra caramba Me surpreendeu Eu vou usar ele Vou deixar na minha estante Próximo Nós temos aqui agora Meu Deus do céu Nós temos aqui agora Um Kinder Ovo Esse aqui A minha produção só comprou Porque ela queria comer Mas esse aqui parece muito bom E vem brinquedo dentro Vem brinquedo dentro 150 gramas de chocolate Quase passou no quesito Felipe Neto Foi isso aqui, ó Se botasse um pezinho a mais ali De chocolate 69,99 Ok É um Kinder Ovo, cara Eu esperava que fosse mais caro Na verdade Por ser o Kinder Ovo, né? Que tipo O pequenininho é 500 contos Mais fácil de abrir esse Não precisava nem dar tesoura Foi o que foi trouxa Olha a diferença da embalagem Completamente diferente isso daqui Rapaziada Ah, eu ia falar Cadê o brinquedo? Eu já me acostumei com o brinquedo Vindo fora Sendo que antes vinha dentro, né? Tá aqui dentro E é grande, viu? É pesado Olha aqui Genial Já abre Olha aqui Já abre separadinho Não tem nada de quebração Brinquedo grande Pra caramba Vamos ver o brinquedo Ok, abriu Nossa, é um bonequinho Bonecaço É muito grande Eu não sei que boneco é esse Eu não conheço de onde é Mas aparentemente Vou montar Peraí, vou montar ele primeiro, gente Deixa eu te falar o que ele é Conecta aqui essa parte Pronto Olha aí Top Qualidade também Plástico duro A perna dele me move assim De jeito que me extremar Esses braços Também são articulados, ó Ele tem um foguetinho aqui atrás O capacete sai Muito bom Gostei 69,99 Ok Muito bom O bonequinho Aprovado Agora vamos ver o sabor do ovo Se for igual o Kinder Ovo Pequeno É muito bom Ah, brother Hum, hum Nossa, muito bom 10 de 10 pro chocolate Bonequinho 8 de 10 porque eu não conheço Que boneco que é Se eu conhecer seria mais legal Então se você conhecer Deve achar muito maneiro Muito bom mesmo Aprovadíssimo Kinder Ovo top Vale a pena Mas é muito gostoso Nós temos aqui agora Tortuguita A famosa tartaruguinha, cara Eu amo a Tortuguita Do fundo do meu coração, mano É muito bom 120 gramas Também não chegou no limite ali Do nosso querido amigo, né Vamos ver Ixi, já estraguei aqui o copo Já amassei o copo Muito bonitinho a embalagem Azulzinha Com as tortuguinhas Porque eu acho que ela é muito fofa A Tortuguita Ah, que bonitinho A Tortuguita segurando a própria Tortuguita Na embalagem 35,99 Poxa, ok Tipo, tem bastante chocolate Pra esse valor 35 reais O ovinho pequenininho Também tá naquela embalagem Engraçadinha E aqui nós temos um copo Meu Deus, que bonitinho O brinde Que vendrento Ah, mano Que bagulho bonitinho Melhor brincar até agora Que bonitinho Mas vê se dá pra ver ele De pertinho Vê se vai focar Olha isso Que bonitinho Que lindo Muito fofo Isso daqui vai pra uma estante também Muito fofo mesmo Vamos ver o chocolate agora Eu acho que o chocolate Deve ser o mesmo do outro, né Que todos eles são hardcore Mas vamos ver É, esse aqui não sei Se vai abrir certo ou não Acho que é a mesma coisa Tá grudado também Ó, eu apertei no meio ali Onde estava o traço E mesmo assim ele quebrou assim, ó É o mesmo chocolate do outro É gostoso Eu gosto de chocolate Muito bom Não tem muito o que falar Rapaziada Isso daqui é muito fofo, irmão Isso aqui é muito fofo Esse aqui tá top 1 Junto com o boneco do Authentic Pra mim agora, cara Na moral Muito bom Vamos pro próximo O próximo que a gente tem aqui É o A Casa Mágica da Gabi Eu pesquisei Depois que a gente comprou E eu vi que era uma animação, né, cara É uma animação bem fofinha, inclusive Mas eu nunca tinha visto antes Era a Topical Chocolate E nós temos 90 gramas de chocolate Nenhum bateu o peso mínimo até agora, rapaziada Será que é porque o infantil Não é aqueles, tipo, que adultos compram? Sei lá, tá ligado? Não sei Vamos ver Ah, cara Ok Olha, é um copo Mas é um copo diferenciado aqui, ó Se liga Tá vendo? Tem uma tampinha Uma cabecinha de gato dragão Não sei o que Acho que é um gato Mas muito bonitinha E o ovo vem dentro Agora que eu percebi Muito bom Esse copo aqui, tipo A criança consegue levar pra escola, sabe? Olha que bonitinho Tem toda uma texturinha aqui na tampa dela de gatinho Não sei se dá pra ver O rostinho de gatinho Muito fofo mesmo Top 3 Brinquedos até agora Não é um brinquedo, né? Mas funciona Vou deixar ele aqui E vamos ver o ovo 49,99? Ok Válido Válido Um copo desse não é muito caro Mas, tipo, válido Vamos ver o chocolate, né? Tudo vai depender do chocolate Porque veio pouco Mas vamos ver aqui Ó, esse é o tipo de embalagem que eu tô falando aqui Vim em ovo de páscoa, sabe? Que ele é, tipo, meio grudada já Na própria coisa Vamos desembalar aqui Não veio partido também Ele vem meio que demarcado aqui A linha do meio Mas ele não vem partido Uh-uh, ó Ele já afundou aqui no meio E eu tô tentando abrir com o maior cuidado do mundo, mano Não vai abrir Abriu Nossa, que cor bonita de chocolate Às vezes eu não consegui ver Mas tá diferente das outras Muito bonita Vamos ver Top 2 até agora Depois que eu quero ver isso Gostei do brinquedo Gostei do chocolate Esse brinquedo aqui Top 3 Junto com o Authentic E a tortuguita ali Muito bom Próximo que temos aqui É Fini E o que eu achei diferente É que, primeiramente Ele é quadrado, né? Tipo É uma caixa de ovo de páscoa E é quadrado Normalmente é oval e tal Padrão, né? De ovo de páscoa 185 gramas Conseguimos passar Espero que o chocolate seja muito gostoso Vamos abrir aqui Porque eu vou tentar abrir sem a tesoura Pra ver qual a dificuldade, né? É, não tá muito fácil não ali dizer Ok, abriu Mas eu rasguei a caixa Vamos ver Ok Vou jogar a caixinha fora O brinde que vem É o que eu esperava É o que vem na caixa Que é o Fini de beijinho, né? Que é muito gostoso Vamos deixar aqui de lado E aqui tá o ovo Ele vem nessa embalagemzinha Tá vendo? Que você abre É diferenciado A cor do papel É com base na cor da caixa Então, da hora Agora vamos abrir pra ver a verdade Ixi Eu nunca vi um ovo tão feio na minha vida, rapaziada Ó, gente Vocês tão vendo que isso aqui é natural Estou abrindo Olha aqui Dá pra ver aí? O ovo tá judiado, parça Olha isso daqui, mano Parece que vem nos correios, velho Nossa Que triste, mano Mas sabe o que? A aparência não é tudo Vamos ver se é gostoso Olha como que ele é dentro Dentro ele tem tipo Ele é grosso, tá vendo? Eu acho que deve ter recheio É muito cheiroso Vamos dar um mordidão aqui pra ver Não feguei o recheio, pera aí Hum, eu posso só partir, é verdade Ó, o recheio dentro, tá vendo? Eu achava que era vermelho ou rosa Igual a caixa Mas não sei de que é Parece muito gostoso Eu vou experimentar Hum, da hora Muito bom Muito bom, gostei O chocolate é gostoso O recheio é gostoso O brinde é gostoso Mas não dá pra brincar, né? Não é um quesito obrigatório também Brincar com o brinde que vem dentro Mas muito gostoso Gostei Passa o limite de peso 49,99 Barato Ok, vale muito a pena Porque vem mais chocolate Vem com doce dentro E vem recheio Então vale a pena 49,99 Muito bom Me dá um pouco de água Que eu vou morrer Eu comi muito chocolate Eu normalmente não como tanto chocolate Eu como tipo um pedacinho de chocolate Pra mim já tá ótimo Porque meu paludar fica tipo Eu gosto de coisa salgada É bom o cheiro, não é? Mano, tem cheiro Daquele chocolate sensação Aham, exatamente Tem cheiro de chocolate sensação É isso mesmo E eu descobri que A outra metade do ovo de Fini É de Fini mesmo É de bala Fini Então a gente comeu a metade Que era de chocolate Vamos ver se é bom Hum Você já comprar aqui Os biscoitos de morango Tiraram o recheio E juntaram vários recheios E comeram? É isso, parça Mas é muito gostoso Por causa do chocolate Muito bom Top, Fini Muito bom Amei Vamos pro próximo, gente O próximo que a gente tem aqui É o ovo do Tom e Jerry É muito fofo Eu não sei se esse veio com problema Ou se é uma coisa desse ovo Do Ipato Mas tipo, ele não fica em pé Eu acho que deve ter sido Deve ter amassado o copinho de dentro Mas ele não fica de jeito nenhum em pé Mas é muito bonito a embalagem E vamos ver 80 gramas Metade Do que a gente queria Beleza, vamos ver aqui Ok, não tem É isso Olha o tamanho do ovo, mano R$24,99 Já valeu a pena R$24,99 Top É, vem com um bóton Eu acho Eu creio que é um bóton, cara Ah não É um bichinho de ficar em pé Legal Então aparentemente Tem vários desses prêmiozinhos Olha, vem vários desses brindezinhos Que pode vir dentro E você pode colecionar Deixa eu botar ele em pé Ele é de madeirinha Muito bonitinho Muito bem feito E aí ele fica em pézinho Olha que bonitinho Da hora pra você deixar Tipo, se você tiver o conjuntinho todo Mas ele tem que comprar ovo pra caramba, né Mas, da hora Maneiríssimo Muito bonitinho Vamos ver o ovo agora Também não parece ser partido Por quê? Qual a dificuldade de manter o negócio partido? Será que ele cola com o tempo? Não tem como abrir isso aqui, mano Sem quebrar Eu destruí o ovo Mas você viu que tava muito grudado Ele é bem grosso também Não sei se dá pra ver na câmera Ele é bem grossinho Mais do que o normal Deixa eu botar ele aqui dentro E depois experimentar Antes que... A lei de 5 segundos, né Tá, vou experimentar agora Vamos ver Não quero chocolate Não é bom Se você der pra uma criança Ela vai falar Top Então, tipo É isso que importa Eu acho que o público dele é criança Da hora Muito bom Pra R$24,99 E tá com o menininho Da hora Só é pouca gramatura, né Tipo, é bem levinho mesmo Nós temos aqui O que eu mais queria abrir Porque eu não faço a mínima ideia Do que tá acontecendo aqui dentro Que esse é o de Dragon Ball Tem aqui o Goku Soltando aqui um mega Camerão exército Gigantesco E vamos ver a gramatura A gramatura dele é 90 gramas Me decepcionou, Goku Eu achava que você conseguiria Bater a meta Mas tudo bem Me decepcionei Se eu fosse uma criança agora Eu ia chorar muito Tá aqui o ovo, ok Mas o que vem é literalmente isso Com a comercialial Ou o lamen Sei lá É plástico, ok Não tem muito cheiro forte Ok, é um presente ok Eu acho que eu tava esperando outra coisa Não sei porquê Mas é bonitinho A qualidade é boa E eu acho que, tipo Algumas lavagens Ele deve começar a sair Mas é muito bonito Bem colorido Mas, né É um brinquedo pra criança Pra criança vai querer um prato 59,99 Vou retirar o que eu disse Não foi tão caro assim Também Pra ter outro brinquedo Como é que eu vou ter um desse Se é 59,99 Não tem como, né Mas também podia ter investido aí Um bonequinho mais simples Ou sei lá Tá ligado? Enfim O ovo tá embalado no padrão Que eu esperava É o ovo grudadinho Vamos ver agora a qualidade Qual a marca dele Quem fez ele Topical É a mesma que fez a Da bonequinha lá, né Da casa da Gabi Creio que sim Não está separado também Aparentemente Mas vamos testar Será que eu não sei abrir? Abre tu aqui, amor Porque às vezes Eu que não sei Bota aqui na câmera Pra poder mostrar Que você abriu Porque às vezes Eu que tô abrindo errado E tô botando a copa nos ovos Não abre Tá amassando tudo Tá vendo? Ó Ele rasga aqui atrás Olha isso E ficou bonitinho Parece um negocinho de neném Um carrinho de neném Muito brabo Fala sério Experimentar, né Todos os cortes Tão parecendo que estão estranhos Exceto na verdade Do Kinder Ovo Que tava certinho já Vamos experimentar o sabor agora É o mesmo do outro Muito bom Qualquer chocolate Não tem muito o que falar sobre isso Vamos agora pro próximo Esse é o último Agora a gente tem um monstro Aqui, né mesmo O último ovo de chocolate E pelo tamanho Eu acho Que a Ferrero Vichê Conseguiu passar o limite 365 gramas De peso líquido Muito bom Muito bom mesmo É bonito aqui o laço Não sei se funciona pra desativar Deixa eu ver Não funciona É um laço fake Eu caí no bait do conto Também não tem como eu abrir aqui Sem cortar E é muito apertado, mano Consegui abrir 365 gramas de chocolate É muito chocolate Mas R$99,99 Ok Comparado com o preço dos outros Por ser um chocolate grandíssimo Eu acho que não vem vídeo Porque Não, eu acho que eu sei o que vem dentro Eu não vou falar Porque às vezes vocês não sabem Muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Já vem partido Já dá pra ver aqui Pela base que já vem partido Olha aí, ó Top Tem que ser assim E já vem com os ferreirinhos rochezinhos Sunny Blaine O bombom mais caro da história R$150 cada um Mentira Quando eu era criança Eu achava que isso aqui era tipo Só ricos podiam ter Impossível alguém comprar, mano Eu nunca pensei que eu vou comer um desse aqui E depois eu descobri que não era tão caro assim Vamos experimentar Top Gatinho Muito bom Top 1 junto com o Kinder Ovo Muito bom mesmo Parabéns, Ferrochi Agora nós temos o último verdadeiro, né? Que é o especial que eu falei pra vocês Que ninguém no YouTube fez ainda Nem o Ted Nem o Felipe Neto Quem mais que fez vídeo de ovo? Nem o Renaldinho Todos os pessoal que fez vídeo de ovo Nem fez Esse aqui, gente Qual a diferença desse ovo? Ele é um ovo de cachorro Meu cachorro tá ali É pra cachorro É pra ele Mas eu vou comer primeiro Pra saber se não tem veneno Quantas gramas primeiro é? Será que muda a quantidade de gramatura Porque é um cachorro ou não? Não? Então 160 Passamos 200 gramas Muito bom aí o pessoal R$19,99 Muito O melhor Até agora Esse aqui Passou o limite Sobrou Tem sabor de carne E ainda é barato Muito bom Se tiver brinde isso aqui Eu só vou comer ovo de cachorro Eu vou tentar fingir Que isso aqui não é ovo de cachorro Pra eu esquecer Nossa Que ovo incrível Será que já vem partido? Ah, tem mais fita Meu Deus do céu, mano Gadinho Era por isso que tinha muita fita Isso não parece um ovo Parece ração empacotada Não é em formato de ovo, pô Ah Parou Então não é ovo Parece comida de exército Cara Por incrível que pareça É muito cheiroso Tem cheiro de carne Não acredito que vou comer isso aqui Mas Não é ovo, pô Não é ovo, rapaziada É petisco mesmo, véi Nossa, o cheirinho Hum, hum, hum Eu vou comer O cheirinho é bom, véi Ó, vou botar aqui pra vocês verem como que ele é São vários petisco Cheiro de salgadinho Muito forte Cheira isso aqui já Nossa De barbecue Saguadinho de barbecue Nossa senhora Oxa, o jeito que o Luffy tá deitado É ligado ali Olha o jeito que o cachorro tá ali, mano Tá dormindo sozinho Luffy Eu quero dormir Tá dormindo mesmo Aqui, ó Não pode cuspir Parece que eu comi borracha, mano Top Muito bom, gente Acho que eu matei minha vontade de comer comida de cachorro pra sempre Sempre tive essa vontade de comer raçãozinha Mas isso aqui é muito ruim Come aqui, amor Vem cá Só um pedacinho Essa daqui você nunca comeu É ovo de pássaro de cachorro Vem cá Só um pedacinho, amor, rapidinho Vem cá já pra comer outro pedaço Dividi aí no meio E comei vocês, mano E me fala o que vocês acham Parece rosbife Parece borracha, mano Parece rosbife Comeu a espelizona E aí cospe Não vai dar, não Não vai dar, não Estamos aqui com o nosso chefe Eu vou botar só um Porque senão ele vai querer comer tudo, né Eu acho que ele está muito animado Você está animado, senhor? Aqui, ó Luffy, Luffy Luffy Come Aqui, ó Luffy Ó Já engoliu Se ele quiser comer outro É porque ele gostou Vamos ver Ixi, amassou Mandou bem, Luffy Então, 10 de 10 aí Ovo de páscoa de pet, né Tá bom, já acabou Valeu, parça Até a próxima Obrigado pela participação aí É isso Obrigado e pra assistir o vídeo, viu, gente Dá like no vídeo Pra poder pagar os ovos Que eu comprei Valeu Até a próxima Tchau Tchau